Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje o projeto de uma fonte para você utilizar em sua bancada, por exemplo uma fonte com dupla estabilização. Então vou ensinar você o passo a passo e você pode projetar para parâmetros diversos acompanhe e deixe seu like, se inscreva aqui. Vídeo que é um oferecimento da Toroide do Brasil quer um transformador toroidal sob medida para o seu projeto, toroid.com.br e também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br acesse, faça o seu cadastro e utilize o cupom WRKids para obter desconto na sua compra na Tiger Vamos para a clássica, estão prontos para mais uma legendária de sexta? Let's get started! O circuito completo é esse, você vê aqui dois reguladores LM317T que estão ligados aqui no sistema por isso que se chama dupla estabilização. Esses reguladores são reguladores de tensão lineares que você pode projetar para diferentes tensões de saída e com as técnicas utilizadas aqui nós conseguimos um sinal muito bom na saída com baixíssimo ripple e também a estabilização dupla pois temos dois em um sistema aqui. O primeiro se encarrega de nivelar essa tensão primária aqui da fonte principal e deixar estabilizada, pois como você sabe, esse regulador linear funciona em malha fechada então ele já deixa uma tensão muito comportada, digamos assim, de 28 volts será aplicado ao segundo LM317T que vamos ter uma tensão final de 25 volts assim foi planejado o circuito. Então primeiro vamos ver o projeto, eu tenho aqui o passo a passo você baixa esses arquivos inclusive aqui embaixo estão para download, clique em mostrar mais e eu lembro vocês que estamos com o curso de ESP32 profissional está na pré-venda, então aproveite e dá 50% de desconto para você aproveitar então acesse aqui também o link da descrição e conheça o curso, está demais esse circuito, com os conhecimentos da aula de hoje, você pode inclusive projetar uma fonte muito boa de 5 volts para os seus projetos com microcontroladores ou 3.3 para o ESP32 vamos entender. Então o primeiro passo é ter o manual do fabricante, o famoso datasheet ou datasheet, se você preferir, que com ele o seu projeto vai mais longe o LM317T, ele tem aí uma tensão típica, tensão de referência de 1.25 volts ele tem uma boa regulação de carga, 0,1% e uma regulação de linha de 0,01% por volt isso é muito interessante, ele tem aí características boas e uma corrente de saída de 1.5 amperes, que é a que vamos utilizar inclusive com a configuração aqui e as sacadas demonstradas nessa aula você vai ver na prática que conseguimos chegar até o limite do componente então basta projetarmos muito bem quem acompanha o canal sabe que os datasheets tem bastante, digamos, marketing para promover o componente então existem muitas situações em que esse dispositivo não vai conseguir chegar a 1.5 amperes mas aqui nós projetamos para que consigamos chegar no limite dele e ainda ter uma tensão regulada na saída a equação é essa tensão de saída é 1.25 volts, que é a tensão de referência vezes um R2, que é esse aqui, sobre R1, mais 1 mais uma corrente de ajuste, também é um valor tabelado aqui vezes o R2 do meu diagrama esquemático o fabricante ainda sugere capacitores aqui para a filtragem da linha então vamos passar mais um pouco aqui nós temos aqui as tabelas, aqui tem outros encapsulamentos eu vou utilizar este aqui famoso TO220 que olhando de frente pino de ajuste segundo terminal é Vout tensão de saída e o terceiro aqui é Vin a tensão de entrada aqui a diferença entre a entrada e a saída do meu circuito deve ser no máximo 40 volts e esse é um dos segredos para que você consiga extrair o máximo do componente quanto menor a tensão quanto menor essa tensão, essa diferença entrada menos a saída melhor vai performar o seu regulador seja o LM317 ou sejam outros reguladores lineares por quê? porque quanto mais tensão maior a diferença entrada para a saída você tem uma tensão mais alta em cima do dispositivo essa tensão mais alta sobre o dispositivo vou pegar o esquemático aqui essa tensão mais alta em cima do dispositivo vamos supor aqui 28 volts e na saída você regulou para 8 volts em cima do dispositivo você tem 20 volts se você tiver uma carga de 1 ampere você terá 20 watts em cima do componente isso é bastante potência para ele bem pouco provável que você vai conseguir extrair o melhor dele nestas condições por isso que o propósito foi esse projeto em que tenhamos uma pequena queda você viu ali 31 volts no primeiro regulador baixa 3 que é o dropout típico do 317 28 para a saída do segundo regulador baixa 3 também para 25 deixamos ali o mínimo possível de queda no dispositivo para que ele performe o máximo possível se você quiser uma tensão menor para sua fonte como eu mencionei 5 volts 12 volts ou 3.3 você projeta a fonte principal a fonte primária para uma tensão já menor esse é o segredo para você também é possível utilizar esses 25 volts desta fonte aqui como entrada de um estágio de ajuste de tensão poderia até mesmo ser um ajuste de um conversor DC-DC aí fica conforme a sua necessidade nos seus projetos mas é isso eu vou precisar de 1.25 volts tensão de referência 50 microamperes estou pegando o valor típico aqui 50 microamperes na minha corrente de ajuste estes dois parâmetros que vão ser utilizados para o nosso projeto então esse é o datasheet eu vou mostrar para você agora os cálculos eu não tenho na prática esse transformador aqui até quando possível vou encomendar com a toroide do Brasil você pode encomendar conforme as suas características como já mencionamos para você então um transformador de 22 volts AC por 2 amperes de secundário projete sempre para ter uns 30% a mais de corrente 30% deixa eu pegar aqui 1.5 é o pior caso de corrente 1.5 amperes então mais 30% podemos multiplicar por 1,3 dá 1,95 então o transformador para 2 amperes já está um pouco mais de 30% acima do pior caso 22 volts porque eu quero em torno de 30 DC aqui depois da retificação que eu sugiro uma retificação em ponte utilizando 4 diodos 1N5408 que são para 3 amperes isso você vê também no datasheet dele entrada conforme a sua rede 22 volts vezes raiz de 2 dá 31.11 aqui teremos essa tensão DC vamos supor que queremos um ripple no máximo de 1 volt no pior caso então eu aplico essa equação aqui para calcular o C1 que é aquele capacitor eletrolítico que é o filtro da fonte aplicando é corrente máxima dividida por duas vezes a frequência da sua rede elétrica estamos no Brasil então é 60 hertz se você estiver na Europa é 50 aqui então duas vezes 60 vezes 1 volt me resulta em 12.500 microfarad conseguimos um capacitor de 15.000 microfarad então utilize um 15.000 por 50 volts de tensão e ele vai garantir a você 833 milivolts máximos de tensão de ripple se aplicar 15.000 nessa equação para calcular o ripple vai encontrar 833 esse é o projeto inicial potência de saída vai ser 1.5 vezes 25 deu 37,5 aqui é watts eu vou corrigir para você então aqui é 37,5 watts de potência corrijo no material que está para download aqui embaixo portanto a corrente do primário no pior caso eu considero 127 divido pela potência nós teremos aí 295 miliamperes então o fusível de 500 miliamperes vai dar conta de proteger a entrada certo então já fizemos o projeto da fonte primária aqui para o primeiro regulador vamos utilizar o LM317 vamos projetar R13 e R2 aqui para garantir os 28 volts de saída considerando essa entrada de 31 em torno de 30 volts na entrada 31 para termos os 3 volts de dropout então a equação é essa como vimos no próprio manual do fabricante eu vou utilizar os valores típicos 1,25 volts para a tensão de referência 50 microamperes para a corrente de ajuste queremos uma saída de 28 volts eu arbitrei R2 5,6 K já um valor comercial arbitre na ordem de kilo ohms esse resistor de baixo aqui para ficar esse de cima na ordem de alguns ohms então arbitramos 5,6 K e eu vou rearranjar a equação do fabricante aqui do manual para termos uma equação para R3 então aqui eu coloquei os passos do equacionamento que acontece de verdade na matemática subtraímos ambos os lados corrente de ajuste vezes R2 então está aqui em vermelho depois eu subtraio a tensão de referência de ambos os lados elevo ambos os lados na menos 1 multiplico ambos os lados por tensão de referência R2 e vou obter então o resultado que R3 é igual a tensão de referência vezes R2 dividido por Vout menos tensão de referência menos a corrente de ajuste vezes R2 aplico na equação aqui é 1.25 vou corrigir no que está logo abaixo para você vai dar em torno de 270 ohms R3 está certo? valor comercial então estes dois componentes me darão uma tensão de 28 volts aproximadamente na saída aqui do U1 na saída do U2 para os 25 eu vou projetar o R5 e o R4 então o arbítrio R4 de 10k e também eu vou acrescentar 30% desses 25 para compensar eventuais quedas de tensão provocadas pela alta carga que vamos aplicar limite do componente praticamente então vamos deixar um valor de 30% mais alto para Vout você vai ver que na prática ele vai manter os 25 justamente por causa do dropout eu consigo aí performar um pouco melhor a minha saída mesmo chegando no limite do componente então olha só R5 utiliza aquela mesma equação do R3 só que agora eu jogo R4 nela então vou obter 406,5 ohms vamos utilizar 390 ohms comercial mais próximo para o projeto este passo a passo resulta neste circuito aqui então nós temos a entrada fusível chave para selecionar 127,220 e o transformador de 22 por 2 amperes utiliza um toroidal e aí a nossa ponte retificadora o capacitor para o ripple máximo de 1 volt e tem aqui um capacitor em paralelo de 100 nano para altas frequências por isso colocamos aqui também na filtragem e um led aqui com seu resistor limitador para enxergarmos se a fonte está ligada ou não aí eu tenho estes 31 aplicados na entrada do meu circuito e eu estou utilizando aqui um arranjo que descarrega os capacitores por meio de diodos quando esta tensão é desligada isso evita que os capacitores sejam descarregados para dentro do LM317 protegendo o próprio circuito aqui eu vou ter 28 volts aplico na entrada do segundo tem o mesmo arranjo tem também um capacitor aqui para estabilizar esta tensão neste nó de ajuste e na saída nós temos também dois capacitores de filtragem isso tudo ajuda e mais uma carga mínima aqui de 10k na minha saída de 25 volts em fontes lineares sempre é interessante termos esta carga mínima que vai drenar poucos miliamperes do nosso circuito como veremos esta ligação dos diodos você também vê no manual do fabricante inclusive tem várias dicas de aplicações o circuito interno do LM aqui vamos ver onde é que está aqui está aqui a ligação dos diodos o fabricante sugere um N4002 eu tenho um N4007 no estoque é este que eu vou utilizar e este é o projeto esta é a parte teórica deste vídeo os arquivos estão para download aqui embaixo passo a passo de cálculos já vai estar corrigido aqueles detalhezinhos que nós falamos mas vamos ver na prática vamos testar até o limite do componente e vamos passar também neste limite para ver o sistema de proteção entrando em ação além de medir a temperatura e verificar o sinal de saída no osciloscópio na prática é este circuito que eu vou utilizar está certo o circuito primário eu vou gerar com a minha fonte de bancada porque eu não tenho este transformador aqui só por este motivo aí no futuro eu pretendo construir outras fontes trazer outros projetos que vamos aplicar estes conceitos aqui também e trazer na prática o circuito com o toroidal certo deixa aí o seu like o seu comentário para justamente trazermos aqui para você este circuito um projeto ainda mais amplo mais completo quem sabe uma fonte ajustável para eu saber se você realmente quer isso é só deixar o like vamos ver se batemos recorde de likes neste vídeo aqui vamos para a prática agora venha comigo está aí o nosso circuito prático da fonte com dupla estabilização você vê os dois LM317 na configuração projetamos com você passo a passo e para substituir a nossa fonte primária eu vou utilizar a fonte de bancada aqui então nós temos aqui 12 volts eu vou configurar para 31 volts na entrada e já vamos liberar a saída aqui da fonte 31 volts temos um consumo de 14 miliamperes para os reguladores funcionarem eu não liguei a carga ainda então se eu medir aqui com o voltímetro nós devemos ter a nossa tensão total vamos conectar aqui aí está 25.78 volts medidos vamos agora começar a drenar a corrente da fonte e verificar como ela se comporta você já está vendo a carga eletrônica que mostra 25.75 volts vamos drenar inicialmente aqui 100 miliamperes uma corrente mais baixa então drenando aqui nós temos os 25 volts você consegue ver aqui no fluke também 25.49 e aqui na fonte principal fonte de entrada também os 100 miliamperes adicionados ao consumo vamos aumentar agora e você vê aqui o osciloscópio mostrando a linha de saída olha só que bonita que está esta linha aqui próxima dos 25 volts 500 miliamperes temos uma queda de tensão 24.7 volts mas está nos níveis aceitáveis ainda nossa linha aqui bem bacana também como você pode observar no osciloscópio aumentando o consumo vamos a 1 ampere agora então drenando 1 ampere nós estamos com 23.6 volts na saída ainda um valor bem interessante e agora vamos no limite do componente pois nós planejamos para chegar até 1.5 pelo menos por um instante de tempo então como você pode ver tem uma queda considerável aqui 19.5 volts mas ali está bem interessante com baixo ripple e eu lembro que estamos bem no limite do LN então vou baixar um pouco não é interessante chegarmos no limite do componente vamos deixar em 900 miliamperes por enquanto e agora vou pegar aqui colocar em AC e dar um zoom vertical aqui para ver se enxergamos algum ruído perceptível e tem bem pouco realmente 20 milivolts por divisão esse é o ruído que temos da fonte então certamente está abaixo de 100 milivolts este ripple vai depender também da fonte primária mas você viu como fazer o projeto da fonte primária sem maiores problemas outro ponto que eu sempre chamo a atenção de vocês é a temperatura do case do circuito integrado que batemos nessa tecla bastante lá no curso de dataships quem é aluno do curso sabe muito bem então dificilmente nós conseguimos manter a temperatura a 25 graus celsius aqui com esse dissipador médio eu estou conseguindo aí manter um pouco abaixo dos 50 graus celsius como você pode ver aqui e mantendo os 24 volts agora com os 900 miliamperes sendo drenados no nosso primeiro regulador aqui devemos ter uma temperatura até um pouco menor mais ou menos a mesma coisa mas a tensão sobre ele é um pouco menor a dissipação de potência é um pouco menor talvez com o passar do tempo ele acabe subindo também um pouco mais e aí outra dica é você utilizar dissipadores grandes para este tipo de circuito eu sempre sugiro utilize circuitos com dissipadores bem grandes e preferencialmente o circuito integrado fique fora da caixa de alojamento pois fora da caixa de alojamento ele tem o resfriamento por convecção ou seja o próprio ar do ambiente vai realizar o resfriamento para você ou então você pode utilizar a técnica de cooler e instalar um cooler para refrigerar internamente o componente mas está aí temperaturas aceitáveis vamos agora testar aqui na carga o limite do componente e vamos ver o sistema de proteção na prática isso é pouco mostrado por isso muito iniciante às vezes tem um pouco de medo um pouco de receio de trabalhar com esses componentes mas quando nós passarmos de um ampere e meio após um determinado tempo os circuitos vão entrar em proteção desligando a saída significa que a tensão vai cair protegendo o sistema então eu vou drenar aqui começar com 1.1 amperes está aí observe aqui 23.3 sobre a saída e observe o consumo agora aqui eu vou aumentando e vamos olhando juntos aqui então 1.5 temos ainda ajuste 1.6 continua sustentando vamos lá agora 1.6 caiu 0.3 sistema de proteção entrou em ação veja que o consumo aqui caiu também então voltando aqui para a nossa carga liguei vou desliguei ela vou ligar de novo voltou a funcionar para a fonte está regulando tranquilamente 600 miliamperes aumentando o consumo quando chegar em 1.6 desliga o próprio circuito interno do LM317 entra em ação protegendo a sua fonte então você pode inclusive a partir desse sinal elaborar algum sistema de OCP que é a proteção contra curto circuito que desligue por exemplo a fonte primária a partir de um relé inclusive temos projetos aqui no canal sobre isso essa foi a clássica espero que você tenha entendido todos os passos de projeto realmente é importantíssimo você conhecer quer aprender mais sobre isso o curso de datasheets é incrível então vejam na descrição tem muita atividade prática lá no curso de datasheet vai gostar bastante e tem o certificado de sempre e continue acompanhando aqui o canal tem sexta tem clássica sempre no seu WRKids channel esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica vídeo aula de sexta continue acompanhando o canal maratone os nossos vídeos aqui tem amplo conteúdo para você obrigado a todos os membros seja membro também clique aqui embaixo em seja membro e veja todas as vantagens por hoje é isso eu vou ficando por aqui tenham todos um ótimo final de semana bons projetos aquele abraço e até a próxima